Dória do PSDB marcou justamente para hoje o início das aulas nas escolas estaduais, mesmo com a greve de professores e apesar do aumento do número de mortes e contaminações pela Covid-19 nesse momento no país. Na semana passada, Dória ainda relaxou as restrições da quarentena no estado, que também está com a vacinação atrasada, a gente não pode esquecer disso. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, São Paulo está atrás de 12 estados em relação ao percentual de pessoas vacinadas. Em todo o país, pouco mais de 3 milhões e meio de pessoas receberam a vacina até agora. Isso é mais ou menos 1,7% da população. Por 18 dias seguidos, a média de mortes diárias está acima de mil. E desde o início da pandemia já morreram mais de 231 mil pessoas aqui no Brasil. Cenário bastante preocupante. A PESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, informou que os docentes não irão dar aulas presenciais, mas continuam a trabalhar remotamente até que haja, então, a vacinação desses profissionais. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso com a professora Bebel. A abstenção no segundo dia do ENI foi de 71,3%. Quer dizer que menos de 29% dos alunos compareceram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo Alexandre Lopes, que é o presidente do INEP, que é responsável por essa prova, o INEP, ele disse assim, que é normal uma ausência maior no segundo dia do exame. Lembrando que no primeiro dia a abstenção chegou a 68,1%. Foi um recorde de abstenção. Médicos e cientistas protocolaram um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Nomes como o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão e do fundador da Anvisa, Gonçalo Vecina, estão nesse documento, que afirma o seguinte, abre aspas, Em meio à maior emergência de saúde pública dos últimos 100 anos, o senhor Jair Messias Bolsonaro, para sua conveniência política pessoal, usou seus poderes legais e sua força política para desacreditar medidas sanitárias de eficácia comprovada e desorientar a população cuja saúde ele deveria proteger, fecha aspas. Esse é o primeiro pedido entregue ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira. O antecessor dele, Rodrigo Maia, recebeu mais de 60 pedidos e não deu andamento a nenhum deles. E a defesa do ex-presidente Lula enviou hoje novas conversas entre procuradores da Lava Jato que mostram o ex-juiz Sérgio Moro no comando da operação. E estranhas relações entre procuradores e autoridades internacionais. Há, inclusive, um pedido de indicação de hackers ao FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Os procuradores buscavam a ajuda de um hacker para quebrar arquivos. Ainda falando sobre esses diálogos, o deputado federal do PT, Rui Falcão, pediu ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento com o Congresso dessas mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. No pedido, os advogados Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e Fernando Hideo afirmam que há evidente interesse público nessas conversas. Eles citam fortes indícios de afronta à soberania nacional, de prejuízo ao patrimônio público brasileiro e atentado ao Estado Democrático de Direito. Vamos para fora do país agora? Vamos falar sobre Equador? O candidato de esquerda, Andrés Arauz, venceu o primeiro turno das eleições no Equador. A disputa está acirrada para saber quem agora vai ser o outro candidato a ir para o segundo turno. A contagem está praticamente empatada entre o líder indígena, Iacu Pérez, e o candidato da direita, que é o banqueiro Guilherme Olaço. O primeiro colocado, o Andrés Arauz, ele é apoiado pelo ex-presidente equatoriano, Rafael Correia, e o segundo turno das eleições no Equador acontecem no dia 11 de abril. Vou falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre esse cenário no Equador, mas também sobre política aqui no Brasil, com Paulo Nicoli Ramírez, que é professor de Sociologia e de Filosofia na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, a FESP São Paulo. Oi, Paulo, sempre um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo jóia, agradeço mais esse convite e boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Vamos lá, Paulo. Primeiro eu queria falar sobre o Equador. É ainda um primeiro turno, mas Andrés, o nome dele é Andrés, deixa eu confirmar aqui, é o Andrés Arauz, ele venceu com uma conceitagem bastante grande, né? Então, assim, é um indicativo para o que pode acontecer no segundo turno? Ele é um candidato de esquerda? A gente pode considerar ele um candidato de esquerda? Ele tem esse apoio, né, de Rafael Correia? O que a gente pode esperar ali do Equador? Na verdade, o Equador, ele passa por uma situação muito difícil, né, por conta da pandemia, desemprego, miséria, uma grande margem da população enfrentando desemprego, né, enfim, e sem fontes, inclusive, de alimentação. A gente não pode esquecer que nas últimas eleições no Equador, houve uma verdadeira traição do atual presidente, que é o Lenin Moreno, que era apoiado pelo Rafael Cortez, se apresentava como continuidade, como um defensor de pautas progressistas de esquerda, e ele literalmente traiu o Rafael Cortez, o que produziu um elevado nível de impopularidade do atual presidente. E a consequência disso é que essas eleições desse ano, elas estão colocando frente a frente dois lados opostos, embora o Lenin Moreno não esteja participando das eleições, há, sim, um candidato, que é o Laço, que tem uma tendência mais conservadora, neoliberal, privatizante, e esse candidato hoje se defronta contra o Andrés Arauz, que é apoiado pelo Rafael Cortez. Então, o que acontece hoje no Equador é uma disputa entre uma visão mais à esquerda, um Estado de bem-estar social, contra uma visão que se entrega aos interesses estrangeiros, neoliberais, lembrando que o Equador é um grande produtor de produtos químicos, petrolíferos também, então há muitos interesses externos nessas eleições equatorianas. E a gente pode dizer que o Rafael Corrêa, ele está na Bélgica, se eu não me engano, ele está asilado político, e ele que fez Lenin Moreno, como você comentou, e Lenin Moreno acabou traindo essa linha do partido, ou enfim, o que eles imaginavam fazer enquanto política ali no país, mas mesmo assim ele conseguiu agora colocar no segundo turno o seu candidato. Então, ele continua tendo uma influência política bastante grande no Equador. O Corrêa foi denunciado por escândalos da Odebrecht, abriram-se vários processos, muitos deles duvidosos contra o ex-presidente, tudo isso foi angariado pelo Lenin Moreno. Então, é um caso que se assemelha um pouco com o caso do Lula também. Então, vejam que o que aconteceu aqui no Brasil não foi isolado. A Bachelet, no Chile, quando era presidenta também, surgiram várias denúncias dizendo que um dos filhos dela tinha adquirido um monte de propriedade, tal como aconteceu com os filhos do Lula aqui, depois nada se provou. O que demonstra que é uma operação orquestrada, primeiro por interesses internacionais, segundo por métodos semelhantes, sempre buscando incriminar presidentes mais à esquerda, através do judiciário, coisa que a gente viu no Brasil também, no Equador. A gente pode dizer que há esse movimento da esquerda voltando ao poder na América do Sul? O primeiro caso foi ali na Argentina, que a gente realmente viu a própria Cristina Kirchner fazendo o candidato e sendo vice. E agora esse movimento também está acontecendo ali no Equador. A gente pode generalizar, de alguma forma, essa movimentação no continente ou não? Sem dúvida. Não só no Equador e na Argentina, como também na Bolívia. A gente não pode esquecer que o candidato, o Diego Morales, foi eleito recentemente. A grande manifestação do ano de 2019 resultaram na vitória de um plebiscito para a reformulação da própria Constituição, que tende a ter participação de movimentos sociais, esquerda, indígenas e tudo mais. Então, eu não diria só na América, mas também nos Estados Unidos. Não que Biden represente o salvador da pátria, mas minimamente se apresenta como um presidente que defende direitos humanos e também a proteção social diante da crise econômica. O que mostra que a alternativa para a crise, de fato, resultado da pandemia, do desemprego que estamos vivendo, são políticas de ação do Estado, na economia e na sociedade. O que vai na contramão do que acontece no Brasil de Paulo Guedes e Bolsonaro, em que, enquanto o resto do mundo discute aumento das dívidas públicas, mais interventos, entre citação, morango, etc., o Brasil vai na contramão. O Estado está saindo de cena cada vez mais, deixando essa responsabilidade nas mãos da iniciativa privada, que não tem ar nos pulmões para conseguir tirar o Brasil da crise. Está dando umas pequenas picotadas no seu áudio, mas dá para entender. Eu só peço para, de repente, você falar um pouquinho mais devagar, para a gente não perder uma palavra, assim, mas está dando para compreender tudo certinho, tá bom? Paulo, você citou aí o ex-presidente Lula, fazendo um comparativo com a situação de Rafael Corrêa, e eu queria trazer, inclusive, agora a situação do ex-presidente Lula para a nossa conversa. A gente viu que a defesa do ex-presidente apresentou uma nova perícia, agora, dessas mensagens ao STF. Hoje, é previsto, está na pauta, parece, do STF, da segunda forma, inclusive, julgar a validade, validar, na verdade, a legalidade dessas mensagens, desse compartilhamento das mensagens da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Lula. Aos poucos, a defesa do ex-presidente está apresentando essas perícias independentes para mostrar o quanto elas são importantes e para ter acesso ao conteúdo inteiro. Até agora, a defesa tem acesso a 10% de todo o material da Operação Spoofing. O que a gente pode esperar? Na verdade, me cantaram agora que está na pauta de amanhã do STF, esse julgamento. Então, ele pode validar essa legalidade do compartilhamento das mensagens amanhã. O que a gente pode esperar sobre esse processo na sua avaliação? É um julgamento que deve acontecer o quanto antes? O que você espera? O que a gente pode esperar de tudo que vai passar ali pelo STF nesses próximos meses? Bom, serão meses decisivos em que, linha por linha, do que Lula foi acusado e preso terá que ser revisto. Primeiro que as provas a respeito do Triplex e também do Sítio Antibai eram muito opacas, muito insuficientes para, de fato, você acusar o ex-presidente Lula de corrupção. Enfim, e o que vai acontecer agora? A defesa do Lula procura estabelecer contradições dentro do próprio movimento do processo. Caberia ao ex-juiz Moro e ex-ministro da Justiça apenas julgar o processo e julgar a respeito das investigações feitas pela Polícia Federal e Ministério Público também. Mas o que se mostrou, na verdade, com essas conversas do Sérgio Moro é que houve toda uma articulação com investigadores por parte desse juiz, o que é absolutamente legal. O juiz recebe as provas, recebe o inquérito e julga. Mas o que se vê é que o Moro, caso o julgamento de Lula fosse um jogo de futebol, ele foi o juiz, o goleiro e quem chutou o pênalti ao mesmo tempo. Então, são elementos que não poderiam acontecer. Agora, o grande problema que a gente tem visto em Brasília é que há um interesse também do Centrão, por incrível que pareça, na anulação do processo de Lula. Porque o Sérgio Moro fez o que fez, invadiu a privacidade, atrocidades contra direitos humanos, direitos individuais, a fim de procurar alguma prova contra Lula, mas, ao mesmo tempo que a Lava Jato promovia essas investigações, acabou se descobrindo, de fato, e isso é real, a corrupção que ocorre em estatais, com o uso de outros partidos, como o MDB, que é o caso da turma, do Eduardo Cunha, etc. E o fato é que o Centrão hoje vê com bons olhos a anulação do processo do Lula, apesar de apoiar o Bolsonaro também, porque a anulação do processo de Lula poderia alavancar todo também um movimento de anulação dos demais processos contra políticos que, de fato, cometeram crimes. Então, o grande pecado, digamos assim, do Sérgio Moro foi misturar o joio com o trigo e camuflar o trigo como se fosse joio. Essa é a bem da verdade. Tudo para incriminar Lula. A gente não pode esquecer a velocidade na qual o processo foi julgado, com o objetivo de tirar o ex-presidente Lula da campanha eleitoral de 2018, enquanto que outros processos seguem morosos e podem, inclusive, expirar, como o de Aécio Neves, entre outros indivíduos que também pertencem ao Centrão, hoje, principalmente. E a gente não pode esquecer que o próprio Aécio Neves acena a mão para o PEC, se aliar com o Arthur Lira. Então, vejam que há uma ampla rede de alianças com o objetivo de que, literalmente, o objetivo é colocar Lula na frente dos bois, das piranhas, para ser devorado, criticado, é o que vai sair mais na imprensa, enquanto isso camuflará outras anulações de processos. Então, é isso que está por trás dos interesses do Centrão em tentar absorver o ex-presidente Lula. O que você espera desse julgamento da segunda turma do STF? Até agora, há dois votos, inclusive, contrários pela suspeição de Sérgio Moro, contrários à suspeição de Sérgio Moro, mas esses votos podem ser revistos. E parece que há um consenso ali entre a maioria dos ministros de anulação, de fato, de julgar pela suspensão de Sérgio Moro e anulação desse processo, do processo do ex-presidente Lula também. Sim. A gente não pode esquecer que o Gilmar Mendes tem angariado, desde o boom da Lava Jato, há três, quatro anos atrás, falas na imprensa dizendo que o processo angariado por Moro era extremamente amador, juvenil, mal feito. E agora essa é a tese que passa, digamos assim, a predominar dentro do STF. De fato, foi... Alguns juristas gostam de chamar isso de molecagem jurídica, o que o Sérgio Moro fez. E óbvio que isso vai ter um preço, vai ter um custo. Cedo ou tarde, seria reavaliado. Se não pelos próprios juízes, pela própria história. E no futuro, com estudos de casos sobre a forma como tanto Dilma foi deposta, como também Lula foi preso. Porque, de fato, você teria que imaginar que um ex-presidente fora da presidência conseguiu influenciar a própria presidenta para escolher diretores estatais para roubar dinheiro, para desviar dinheiro, para parar no sítio e no triplex. Então, vejam que isso exige um grau de ilações, de relações que dificilmente conseguem ser comprovadas com os dados que foram apresentados pelo próprio Sérgio Moro. Esse é mais um agravante. E, ainda assim, caso o apartamento, aliás, o triplex e o sítio fossem do Lula, isso ainda assim teria sido adquirido depois da presidência da República. Então, ele não estava ocupando um cargo público. Então, existe uma série ali de brechas, de buracos, que acabam deixando muito claro que a prisão de Lula esteve relacionada, sim, a algo de imediatismo, ligado também à necessidade de afastar os governos de esquerda do palácio do governo, literalmente, do executivo. Paulo, qual o impacto... Você, professor de sociologia, filosofia, qual o impacto na nossa história caso o STF não julgue pela anulação desse processo, não repare esse erro? A gente tem visto, né, essas mensagens, essas trocas de mensagens que apontam as várias ilegalidades cometidas nesse processo. Muitos analistas com quem eu converso falam sobre a importância do STF, de fato, julgar pela suspeição, anular esses processos da Lava Jato. E a gente tem uma história recente do país, principalmente nesse capítulo da ditadura, do regime militar, uma história mal contada. Isso sempre volta à tona, né? A gente não deixou tudo às claras do que foi aquele período para ter conseguido superar totalmente o que a gente passou ali atrás. Qual o impacto para a nossa história caso, de fato, esse julgamento não aconteça, o STF não reconheça esse erro? O que isso pode causar? Isso me lembra de um livro muito famoso que se chama Nada de Novo no Front, né? O caso de Lula não seria muito diferente, juridicamente, de um Tiradentes, apesar dessa imagem de Tiradentes ter sido criada pelos próprios militares, ou pelo menos fortalecida. Mas a questão é que o direito, ele sempre pertence a quem detém o poder econômico, o poder político. E, de fato, os governos de esquerda, o PT, no caso, foi um verdadeiro intruso dentro do sistema político e jurídico nacional. O que, de fato, levou essas mesmas instâncias jurídicas a buscarem, afastá-lo, né? O máximo possível do executivo. Então, a gente não pode esquecer que a população mais pobre, os marginalizados, população negra, enfim, indígena, ela tem pouco acesso ao direito, né? O direito no Brasil, assim como outras áreas consideradas nobres, a medicina, etc., ela é dominada, de fato, por uma elite patrimonialista, por grupos oligárquicos, né? Que, historicamente, governaram o país, mantendo seus privilégios. E uma das maneiras de manter esses privilégios é através do controle do judiciário, controle também do Congresso, né? Boa parte dos nossos congressistas representam esses interesses retrógrados, oligárquicos. Então, de fato, o que aconteceu com Lula é mais uma página triste e sombria dos verdadeiros donos do poder, né? Que são as oligarquias que estão mais preocupadas com os interesses privados do que necessariamente com o interesse coletivo e o desenvolvimento do Brasil. A gente não pode esquecer que a Lava Jato trouxe um efeito terrível para a história econômica brasileira, que foi exatamente suspender e confiscar as contas das construtoras. Por mais equivocadas que elas estivessem, de fato, estavam, né? Ao desviar verbas para outros partidos, etc. O que teria sido mais sobre e saudável teria sido decretar, de repente, uma espécie de intervenção federal dentro dessas construtoras. Como em outros tempos fizeram, por exemplo, com a Parmalat, quando deu um escândalo internacional por conta de lavagem de dinheiro. e, enfim, as cortes decidiram uma intervenção federal na empresa para preservar empregos, etc. Então, de fato, à medida que as obras à Lava Jato foram parando, aquilo que dava sustentação ao progresso econômico brasileiro travou também, conduzindo a esse cenário que nós estamos hoje. Mais desemprego, mais pessoas entrando na miséria, o governo federal fazendo menos superávites e vivendo de déficits, basicamente. Então, o peso do que fez Sérgio Moro não se reduz apenas à prisão de Lula, mas à destruição de todo um projeto econômico. Perfeito. Paulo, eu tinha combinado com ele, inclusive, pessoal, de falar também sobre essa nova composição ali no Congresso, com novos presidentes aliados ao Bolsonaro, e a gente ia falar sobre reforma administrativa, mas eu acabei alongando essa conversa sobre Lula e vou deixar para um outro dia, tá bom, Paulo? Já fico com o vídeo para você voltar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre o Congresso, sobre essa composição de fato e como deve avançar essa reforma administrativa. Arthur Lula já deu esse sinal de que vai analisar, que pode botar para análise, para discussão, e a gente fala sobre isso, então, numa próxima participação. Pode ser? Combinado, eu agradeço o convite. Obrigado.